No último vídeo, conhecemos um pouco da história de Itanhaém, caminhando pelo centro da cidade. Agora, vamos partir para o Rio Branquinho, na região rural, para falar um pouco da história da banana, o seu desenvolvimento e a sua importância na cidade de Itanhaém. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou Rafael da Silva, historiador. Eu estou aqui com o Marcos, que é da Secretaria de Turismo de Itanhaém. A gente está aqui às margens do Rio Branco, porque qual é o plano? A gente vai explorar a região de caiaque amanhã. A gente está procurando um ponto de acesso ao rio e depois a gente vai se encontrar com a Thaís, que é do Departamento de Agricultura, que vai trazer a gente a alguns desses sítios para a gente conhecer melhor essa história. Então, bora lá, que a gente agora vai explorar o Rio Branco aqui em Itanhaém, para ver um possível ponto de acesso, entrar com os caiaques, descer e depois voltar contando a história da banana. Bora lá! Bora lá! O desafio do café na caçamba. Ele vem serpenteando o caminho todo, né? Horas aparece aqui, agora ele está lá para trás, o rio. Esse aqui é o acesso da Cachoeira Três Quedas. A Fundação Florestal está viabilizando as melhorias aí para abrir a cachoeira para visitação. E aí eu queria passar para você algumas coisas, alguns pontos que eu anotei aqui para vocês fazerem algumas imagens. As imagens lá, tá. Na hora que eles forem voltar, eu vou voltando junto. Você pode voltar aí, porque eles vão para a cachoeira, eles vão tirar foto na cachoeira, eles vão tirar foto naquelas pedidas. E aí, se for o caso de um caminhão, já pode voltar para onde tem que voltar. Essa é a aldeia indígena do Rio Branco, do Rio Branquinho. A gente vai descer os caiaques, o rio está passando bem aqui do lado. Aqui, essa trilha segue para o alto da serra. E a gente vai acessar o rio agora e vai colocar os caiaques lá na água. A ideia dessa aventura é acessar o Rio Branquinho pela aldeia indígena e descer o rio por cerca de 15 quilômetros até o ponto de extração, passando pelas fazendas produtoras de banana. O pessoal está se preparando para mandar os caiaques na água. Eu já ajudei o pessoal a descer os caiaques aqui. Na ida do caminhão, tomou uma chibatada de uma planta no rosto. Meu, está queimando o meu rosto, queimando. Iniciando aqui a nossa expedição do Rio Branco, né? Hoje é dia, a gente conheceu um pouquinho melhor, um pouquinho melhor, as belezas naturais aqui do nosso município, né? Sempre procurando envolver essa beleza cênica com a nossa história. Enfim, isso é Itanhaém, isso é turismo e vamos em frente. Boa sorte para todos nós. É filha indiana, um atrás do outro. Aonde tiver pé, se quiserem abrir, podem abrir, fique à vontade. Tá, beleza. Agora é só descer. A gente deve descer por uns 15 quilômetros e a gente vai serpenteando o Rio Branco, né? Depois a gente vai descer pelo Bananal. Enfim, hoje a aventura promete. A direita tem uma bifurcação, que é mais fundo, mais rápido. Agora tem uma bifurcação. Vamos ver se dá para jogar para a direita, que é um pouquinho mais rápido, né? Olha lá, agora tem outra corredeirinha lá na frente. Sensacional. Imagina de boia isso daqui. Deve ser muito legal, cara. O cultivo da banana chegou ao Brasil com os portugueses ainda no século XVI. Porém, a produção em larga escala remonta ao final do século XIX. É provável que chegou à região do litoral sul e do Vale do Ribeira na década de 30. Em Tariri, por exemplo, a produção de banana teve início com o professor Sean Hananshiro. História essa contada no livro História da Educação Japonesa na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. Aí, ó. Tem um lanche. Ó, tem lanche refrigerante. Bora? Pausa para o lanche. Ó, tá feitinho aqui. Bora? Bem bacana, mostrando um pouquinho da nossa fauna. Após o lanchinho, agora a gente vai continuar a nossa descida. A gente deve ter percorrido uns 3 quilômetros, talvez. Ainda tem bastante descida pela frente. O caminho não é muito longo, mas o rio vem serpenteando, né? Então, a gente tem aí uns 15 quilômetros de percurso total. Deve ter uns 10 pela frente ainda. Ali atrás tinha um resto de linha de Decaville saindo praticamente do barranco. Isso mostra como o rio, talvez, ou ele deformou a encosta ou ele mudou de curso por tempo. Outro resto de Decaville aqui, olha só. Tinha mais lá atrás, caído no fundo d'água. E provavelmente essas pedras aqui deveriam ser alicerce de alguma coisa. Não é natural esse acúmulo de pedras aqui, ó. Tem Decaville pendurado ali. Decaville embaixo d'água. Restos do que um dia foi a produção áurea da banana em Itaniaim. História da nossa banana, ou bananicultura, aqui no município de Itaem. É, Itaem já foi, vamos dizer assim, a capital nacional da banana, né? Nós temos um potencial enorme no que diz respeito a essas questões da atividade turística, né? A perspectiva nossa aqui, de início de um trabalho, né? É, muito em breve a gente vai começar aqui a fazer o inventário da oferta do turismo rural. Começar a conhecer aí os produtos derivados do campo, as localidades, os espaços interessantes aqui na região, né? É, isso tudo vai fazer com que a gente consiga desenvolver um produto interessante, né? É, pro turista, enfim, pra aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais dos valores do campo. Bom, a gente tá chegando no sítio Rio Branquinho agora. Ele faz parte do roteiro rural aqui de Itaniaim. E eu tô aqui com a Thaís, tô com o Marcos também. Eles vão falar um pouquinho sobre agricultura familiar. A agricultura familiar, ela engloba o pequeno produtor que trabalha principalmente com seu núcleo familiar, no máximo com um funcionário, e um limite de venda por ano. Ele ser enquadrado como agricultor familiar, ele tem que ter pelo menos 50% da renda dele vindo da terra. E seu Antônio tem 100% da renda dele vindo da terra. Ele é um agricultor familiar raiz. Meu nome é Antônio Isaías dos Santos. Eu sou nascido no Paraná, em Maringá. Mas eu vim pra cá com mais meu tio em 59, 16 de março de 59. Então a gente veio que um dos tios meus compraram um sítio aqui, e nós veio pra desbravejar o sítio, né? Mas quando chegamos aqui, era tudo fantasma, o sítio não existia, né? Ganaram ele lá na Praça da Sé em São Paulo. E dali pra cá eu fiquei por aqui, né? Eu trabalhei aqui num sítio Rio Branquinho mesmo. Na Banauro eu trabalhei em todos os sítios. Mas eu conheço a Banauro, eu judei a carregar a banana aqui no chatão, que a gente descia pra Iteném com o chatão de banana. A gente não tinha estrada, a gente descesse pra Iteném, perdesse a lancha da carreira. De terça-feira, nós ficava oito dias lá em Iteném. Porque não tinha estrada, não tinha outro transporte, né? Então a gente só vinha quando vinha o chatão e a lancha, né? A Banauro é uma grande empresária de banana aqui, né? Agricultora de banana, foi a rainha da banana aqui, né? O chatão é o que carregava a banana. Nós levava 1.200 carros na vicia pelo rio. E o que eu tenho que falar pra vocês é isso. Já enviou o Banauro ali, vamos lá ver agora. Vamos cá atrás, vamos atravessar aqui pra você ver aqui também. Olha as barras que nós passávamos aqui com as máquinas aqui por cima. Você tá vendo aqui? Aqui passavam as maquininhas em cima. Os trilhos. Os trilhos, passavam os trilhos, tudo aqui em cima, pra ir pra lá. Daqui nós íamos lá pro Irassema. Por aqui, por cima disso aqui. Isso é dia e noite, isso aqui funcionando. Era dia e noite. As pessoas que trabalhavam na linha, era só linha. Quem trabalhava desbastando, era desbastando. Quem trabalhava fazendo vala, fazendo vala. Carregador de banana era outra coisa. Esse fazia o geral já, que era o adubo, calcário, e cortar e carregar, e embalar. O seu Antônio contou pra gente que essa estrutura aqui era onde estavam apoiados os decavilhes, os trenzinhos, né, que puxavam a banana. E eles eram construídos assim, nessa altura, por conta da enchente. Então tem históricos aí na década de 60, 70, de cheias do rio, e que por isso, pra não destruir a infraestrutura, não destruir as linhas, eles faziam elevado dessa maneira aqui. José Viana Campos, não, é 1967. A gente veio pra cá, porque naquela época era muito famoso aqui, todo mundo vinha pra cá pra ganhar dinheiro, né, porque a produção era boa, né. Aí todo mundo vinha pra cá, inclusive de Minas, Bahia, Lagoas, Sergipe, Ceará, Pernambuco, todo lugar que eles vinha, vinha a gente pra cá. O primeiro meu trabalho foi na Fazenda Aura, lá naquele sítio da Três Quedas. Era bem um ano lá, naquela área. Dali até a aldeia do Zinho, a primeira aldeia lá em cima. Que nós subia a chata na mão, né, pra poder carregar de banana, e descer até o ponto de embarcar nas maquininhas, descarregar no barranco. Esse aqui é um local bem bacana, que você consegue do alto visualizar o maior bananal da cidade, né. A gente comenta sempre aqui com o pessoal, né, com os turistas, que aqui é o mar de banana. Que você olha, olha, você não consegue enxergar aonde que acaba o bananal. Agora a gente vai bater um papo com o Maurício, que é um produtor de bananas aqui. E ele tem, além de ter o sistema de lavagem aqui das bananas, que circulam nesses trilhos, ele ainda tem em funcionamento aqui um sistema de cavilho, que é praticamente centenário. O trem dele é de 1913, parece. Obviamente que ele já passou por modernizações, mas é tudo a base da adaptação. porque nem se encontra mais esse tipo de equipamento por aí. E aqui, não só ele tem como estar em funcionamento. Um dos poucos ainda que sobrar em funcionamento, a gente vai conhecer agora o sistema. O Maurício, o produtor de bananas, ele tem ainda em funcionamento um sistema de cavilho. E a gente vai pegar carona nele agora. Os cachos, né, que vem ali, a gente pendura, né, os cachos aqui, e depois ele separa um do outro pro cacho não encostar. Não machucar. Não machucar, né, pra um não pegar no outro. Aí você vai tirar os imbiquinhos da banana, pra você precisar rodar o cacho, na hora de puxar lá, pra desdentar lá na banheira lá com água, aí você não machuca ele, né, não bate, não encosta um do outro. Os primeiros registros da produção de banana em Itanhaém remontam à década de 20. Com o tempo, a cultura se expandiu para as margens do Rio Branquinho, atingindo o seu apogeu nas décadas de 50, 60 e 70, onde essa produção era exportada para outros países, principalmente a Argentina. Nesta época, podemos destacar as fazendas Moravasques e Banaúria, que chegaram a ter 1.500 funcionários cada uma. No final da década de 70, a Argentina deixou de importar banana do Brasil, fazendo com que a produção de Itanhaém e de todo o Vale do Ribeira entrasse em declínio. Mesmo assim, a região tem grande importância para o abastecimento interno desta fruta. Tchau! Tchau! Tchau!